E coisinha, olhe pra mim que agora é hora do figurinha review da THM Toys Que manda os melhores figurinhas aqui pra casa E você sabe que usando o cupom ALBLU no site deles Tu ganha 10% de desconto, véi E aí, irmão, eu tu pegava esse roof e o ex do review da semana passada E eu vou mostrar os dois juntos aqui, que o bicho pega, viu Agora, produção Rod La Vinheta Olha só, menino Veja só, a gente fez o review do Portugas de ex em Marineford Semana passada, certo? Olha aí, Portugas de ex Vai, foca no meu rosto pra focar no ex Aí, ó, tá vendo? E ele vem com a base extra Que é justamente pra colocar roof e ex juntos nessa base aqui Então eu vou mostrar pra vocês, belezinha Deixa eu colocar o ex aqui E vamos abrir, não louco Mas o roof, sacanagem falar em ex Marineford e falar em oco, né, galera Até a galera fica tirando onda nos comentários Dizendo, ah não, esse não é o ex Marineford, não Ele não tá com o oco A galera é maldade demais, viu Esse público de anime é uma zoeira infinita Mas vamos embora Cadê? Abra-te, sésamo Abra a caixa aqui Cara, nem mostrei pra vocês direito a caixa do roof, né Olha ele aqui dentro Já, já ele vai sair pra vocês, ó Olha aí, ó, o roof com o ex Já, já ele vai colocar eles lado a lado Ele tem um efeito de pulo ali Muito massa, né Então vamos embora Vamos lá tirar o roof da caixinha Ele não vem com partes extras que nem o ex, galera Mas é de boa Eu não ligo não O figurino é bem feito demais Vem todo montadinho já É mais prático, né Cês gostam de ficar montando as coisas Eu gosto de tirar da caixa e ficar expulado Não tô fazendo... Não é model kit Model kit é que é uma viagem do caramba Que tu tem que montar... Menino E eu falando um efeitinho de pulo Olha o tamanho do efeito da criança, menino Ó, ó, primeira base A basezinha é laranja também A base dele Ah, porque é a base do ex aqui Peraí Cadê? A base do portugues de ex é laranja E a do roof também, né Cê compra só o roof Tem uma base laranja Cê compra só o ex Tem uma base Laranja Mas olha, atenção É no ex Que vem Cadê? A base dos dois, viu Tem que comprar o ex Pra ter a base Pra colocar os dois O roof só vem a base dele sozinho Mas galera, olha só A próxima aqui Focou no rostinho E tá focando no roof também Olha só, galera Né? E ele tem já um... É Red Rock isso aqui? É não, ele não dá Red Rock Pre-Time Skip Mas tá saindo fumaça Como se fosse de guia second No braço dele Não tá legal, velho Olha o rostinho dele A boca Eu curti Presta atenção no meu comentário Eu curti Mas poderia ser melhor Tá uma boca muito... Mas gostei Ó É massa demais ele, viu E o efeito de pulo Que arretado, galera A fumacinha, né? Dele tá saindo do chão E a movimentação Muito legal, galera A Figuarte Tá de parabéns, viu Essa é a base do roof Certo? Agora O que é que pega... Meu irmão, galera Que figuri arretado, viu É porque eu fico olhando pra ele Pela câmera Pra... Pra... Foque No meu rosto Fico olhando pela câmera Mas os detalhes Quando você olha ele Na real É que é o bicho O olho dele Aquele olho injetado Quando a pessoa tá na fúria, velho Muito bom Menino, galera Deixa esses dois juntos Vai ser o pipoco do trovão Deixa eu botar aqui Cadê? É porque eu não sei Onde eu vou enca... Aqui, ó Que malo Eu tô encaixando na base Que é pros dois, viu E pronto Tá aqui encaixado, galera Key figures Sério Que negócio incrível Ver eles montados Você pode comprar só o Ace Pode comprar só o Roof Só que os dois Nessa base E feita pra eles É... É o pipoco do trovão Saca Ó Galera Não é incrível? Deixa eu puxar a mão pra cá Olha isso, galera Olha isso Meu Deus Deu a bundinha do Roof Meu Deus do céu É muito efeito Não é só o Figury Que a Figurte se preocupa em modelar Os efeitos E os efeitos Deu muita vida Ó A fumacinha Do pulinho do Roof A dinâmica do pulo do Roof Que é aquela coisa de azul ali O fogo do Ace A fumaça na mão do Roof E a modelagem deles Incrível Meu Deus Eita É o filme Embanando todinho Espelhando a câmera 10 a 0 Vai, foca em mim pra focar nos bonecos Foca, rapaz Ó o rostinho Rosto bonito Rosto formoso Galera, olha Natal Então é Natal O que você fez? Não importa Faça uma coisa Compre esses dois Figury Porque Minha gente Lembrando que na THM Toys É 10% de desconto Usando o cupom AOBLUE Olha que parceria AOBLUE Mas THM Toys É os Figury chegando Mais baratos pra vocês Tô louco pra expor esse Figury ali Meu Deus do céu Eu fico bobinho É o momento do vídeo Que eu fico bobinho Que não tem nem mais Figury review no vídeo Só eu bobo E eu fico filmando Porque eu fico impressionado Galera Mas enfim É isso aí Frá, frá, frá Shake it out Me segue no Twitter Me segue no Instagram E até a próxima Aê meus queridos Nesse vídeo aqui embaixo Ó Tu descobre como ajudar O OBLUE a evoluir E de quebra entrar Para o QG Aquele grupo do Facebook Em que eu interajo Com todo mundo E confira também Um dos últimos vídeos Aqui do OBLUE Dá o play aí Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder nada